Eu sou, eu sou Eu sou, mulher da alma lusitana Amo o meu país e tenho orgulho em ser transmontana Sou transmontana, de corpo e alma Trago carinho no meu coração Na minha voz, o meu triste fado Detrás dos modos, toda esta emoção Eu sou guerreira, destemiza sempre na luta da vida Com trabalho e honestidade E no rosto um sorriso que me leva ao Paris E no peito sempre a saudade Eu sou, eu sou Uma mulher transmontana Que tem sempre aquela chama E Portugal no coração Eu sou, eu sou Mulher da alma lusitana Amo o meu país e tenho orgulho em ser transmontana Sou transmontana, de corpo e alma Trago carinho no coração Na minha voz, o meu triste fado Detrás dos modos, toda esta emoção Eu sou guerreira, destemiza sempre na luta da vida Com trabalho e honestidade E no rosto um sorriso que me leva ao Paris E no peito sempre a saudade Eu sou, eu sou Uma mulher transmontana Que tem sempre aquela chama E Portugal no coração Eu sou, eu sou Mulher da alma lusitana Amo o meu país e tenho orgulho em ser transmontana Eu sou, eu sou Uma mulher transmontana Que tem sempre aquela chama E Portugal no coração Eu sou, eu sou Mulher da alma lusitana Amo o meu país e tenho orgulho em ser transmontana Amo o meu país e tenho orgulho em ser transmontana Amo o meu país e tenho orgulho em ser transmontana Amo o meu país e tenho orgulho em ser transmontana Amo o meu país e tenho orgulho em ser transmontana Amo o meu país e tenho orgulho em ser transmontana Amo o meu país e tenho orgulho em ser transmontana Amo o meu país e tenho orgulho em ser transmontana